O pessoal tinha pedido para fazer teste de sabão com a caçadora, fiz umas regulagens nela eu mesmo e tal, fui estudando e tal, ficou assim, eu acho que agora ela ficou num ponto bom, ela está agora com 190 bar, eu não gosto de atirar com mais de 200 bar porque não fica bom esse tiro, vou usar esse chumbo aqui, 35 grãs, slug, ogival, vou fazer um teste ali, tem 10 barrinhas de sabão ali, vou dar um tiro com ela na potência máxima e depois vou dar um tiro com ela na potência baixa Primeiro tiro, agora vou colocar na potência baixa, ele separou esse sabão aqui Agora vou colocar na potência baixa com o mesmo slug, 35 grãs, só para ver como é que fica Agora na potência baixa, vou tirar mais em cima aqui Bem diferente o tiro Aproveitar que estou aqui antes de desmontar, vou dar mais um tiro com esse Gamma Promagno Esse aqui o chumbo, o pessoal já conhece O chumbo normal, o ponto é mais bicudinho, a perfuração Vou dar na potência baixa para ver, porque é um chumbo mais para Se atirar com esse aqui na potência alta, ele pega subsônico também Fica legal, vou atirar mais embaixo ali agora Beleza Dá uma olhada ali Esse daqui foi na potência alta Esse aqui foi na potência baixa com os slug E aqui eu atirei com o Gamma Promagno Olha o furo de entrada na potência baixa, ele deu mais energia da impressão Fazendo esse teste de sabão, eu não tenho cronógrafo Vamos abrir aqui Vou pegar aqui Vamos lá Bom Entrou os três aqui, saiu dois Tem que ver qual que Acho que esse aqui foi na potência média Na potência alta E na potência baixa Saiu da potência alta Saiu da potência baixa Acho que eu atirei meio para baixo O da potência alta Furou aqui a primeira barra O da potência baixa furou seis barras de sabão Na potência baixa, hein gente Com os slug 35 grans E parou aqui na sexta barra Na sexta barra Na potência baixa Esse aqui é o da potência baixa Certo? O da potência alta ele continuou aqui É cinco, seis, sete, oito, nove Parou na décima barra O chumbo da potência alta Essa carabina é muito forte Pancada mesmo Mesmo na potência baixa Mesmo na potência baixa Na potência baixa No primeiro estágio dela Ela já faz um estrago Que uma Sumatra faz Eu acho que uma Sumatra Fura seis, sete barra Sumatra não, né Mas uma R8 Ela furou mais seis, sete barra Posso estar falando besteira Não sei porque eu não tenho Pelos vídeos que eu vejo na internet Mas ela na potência alta Ela quase varou todas Chegou na última barra e parou Eu pensei que ela ia Varar ali e matar uma galinha Aí pra frente Mas é isso daí pessoal Espero ter ajudado aí com os vídeos Podem comprar essa carabina aí Tranquilo É bom sempre ter um chumbo bom, né Também E é isso aí Valeu Esqueci de ver o Promagnum Agora eu estava abrindo aqui o sabão Ele furou cinco barras O Gama Promagnum parou aqui na última Está aqui embaixo ele Aqui ó Parou na última barra O Promagnum Beleza? Vai dar uma editada nessa parte aí Porque eu não vi Vou montar os dois Agora que ele me lembrou aqui Pra ver O do chumbi Beleza? Obrigado pessoal E aí pessoal, beleza? Estamos tentando fazer um estiro Um pouquinho longo aqui A passadora Já fiz um outro vídeo aí Com sabão Deu pra ver que tem potência Ela Tem uma casinha lá embaixo O alto está até balançando Tem mais ou menos 120 metros Ela está com 185 bar E eu estou usando Slug Ogival de 35 bens Vou tentar colocar o estiro lá Consegue dar zoom lá Já É boa Valeu pessoal Valeu pessoal Obrigado.